Música Jesus Cristo condenado Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma em você? Música Mandou fabricar os cravos Por um aço agulhado Pra tudo mais que ferir Uma coroa de espinhos Das garbas Dos caminhos Ordenou Fazer a mim Música 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 Música